Se o que você busca é qualidade de vida, então o Shop News vai apresentar uma alternativa maravilhosa pra você. Aqui na Fábrica Academia. Ao meu lado, o Cleiton, pra falar exatamente sobre isso. Muita qualidade de vida, né Cleiton? É isso mesmo. Você que procura qualidade de vida, bem-estar e alegria, a Fábrica Academia proporciona tudo isso pra você. Vem pra cá. Cleiton, quais são as atividades desenvolvidas aqui? A Fábrica Academia tem diversas atividades. Começando com a nossa parte de ginástica, temos aula de Power Jump, temos localizada, uma aula muito usada agora que é o Pilates. Pode vir pra cá, o Pilates Solo também temos. Outra atração que você encontra aqui na Fábrica Academia são as lutas. Isso mesmo. Hoje em dia, com o momento de estresse, a gente tem que ter uma válvula de escape. Você que quer aliviar o estresse, queimar muitas calorias, temos aulas de Box Fitness, Muay Thai, Jiu Jitsu e MMA. Venha pra Fábrica Academia. Então vem aproveitar, porque aqui você vai se desestressar com certeza. E numa promoção imperdível pra esse mês das mães, né? Isso. Você que é mãe e vier até a fábrica aqui, a gente vai ter uma super promoção. Vai custar menos de R$2 por dia sua qualidade de vida, cuidar da saúde. Por apenas R$56, média mensal, pra fazer todas as atividades. E além do mais, você que é mãe ainda vai ganhar mais um brinde. Vamos estar dando avaliação física gratuitamente pra vocês. Estamos esperando você aqui. Venha, traga toda a família. Aqui você vai com certeza encontrar bem-estar e muita qualidade de vida. A Fábrica Academia fica na Avenida Braz de Pina 509, no Alto do Ipiranga, em Mogi das Cruzes. Telefone 4738-5488. A Fábrica Academia, fabricando bem-estar.